E aí rapaziadinha firmeza, vamos lá mais um videozinho Hoje o vídeo que a gente vai fazer aqui Eu quero estar explicando um pouquinho pra vocês Diagnosticar, se você desmontar o cabeçote da sua moto Você conseguir diagnosticar os defeitos que precisa ser consertado numa retífica Defeitos não né, há variações que acontecem no decorrer do uso da sua moto Vou estar explicando aqui, este cabeçote que eu vou mostrar pra vocês É de uma Teneré 250, mandaram pra mim fazer a preparação Eu vou aproveitar e vou mostrar um pouquinho pra vocês Dos defeitos que acontecem nos cabeçotes Defeitos não né, estrago do uso, decorrer do uso acontecem as variações Beleza? Então vou estar mostrando um pouquinho pra vocês galera E vamos lá Então é o seguinte galera, este aqui é o cabeçote da Phaser As duas válvulas, cabeçotinha aqui da Phaser, Teneré né, Lander É o mesmo Então, vamos lá Galera, aqui no cabeçote eu dei uma limpada aqui ó Eu comecei a limpar e eu parei pra fazer o vídeo pra vocês Vamos lá Vamos começar pela válvula de admissão Galera, a válvula de admissão Ela não pode ter carbonização por aqui ó Certo? A válvula de admissão nas costas dela Ela tem que ser limpa, por quê? Porque ela só entra ar combustível, beleza? Então, só olhando da válvula aqui Eu já sei que o assentamento da válvula está comprometido Por quê? Porque ela está com carbonização Aqui E outra coisa, se vocês repararem Comparado com a de escape Olha aqui A de admissão está brilhando Por quê? Ela já está com óleo O retentor de válvula já não está vedando corretamente Certo? Já está deixando ocorrer a passagem do óleo No assentamento, se vocês conseguirem reparar A válvula, ela fica com... Como que eu posso dizer? Essa parte do assentamento Ela fica um pouquinho mais escura Ela não marca tanto na válvula Porque a válvula, ela trabalha girando Certo? Conforme ela vai abrindo e fechando Ela vai girando devagar Então, ela acaba... Acaba nem marcando na válvula Acaba marcando na válvula Se ela estiver empenada, certo? Então, a carbonização aqui Já é um defeito O defeito no assentamento A parte do óleo Também já é o defeito do retentor Já diagnosticamos aqui O mau assentamento E o retentor de válvula Na válvula de escape Ela tem apenas um molhadinho de óleo aqui Bem pequenininho também O retentor necessita ser trocado Mas é menor do que da de admissão, certo? Então, vamos lá O assentamento da válvula está correto Ele não está bom Por causa da sede Mas a válvula não está empenada Porque se você olhar na válvula E ela tiver uma marca De carbonização Alguma coisa desse tipo É sinal que a válvula está empenada Se ela estiver Por completo A mesma cor Pode reparar que ela está por completo Ela está Em boas condições É só retificar as válvulas E fazer o assentamento Esse aqui é o duto de admissão A válvula de admissão Então, vamos lá Aqui, vocês já conseguem reparar Que tem uma carbonização Aqui, nesta área Vamos ver se eu pego Aqui para mostrar para vocês Nesta área aqui Já tem uma carbonização Por quê? Porque é nesta área Que o assentamento Não está correto Pode ter ocorrido Um empeno na sede Com a retífica da sede Vai corrigir Esse defeito Na parte do assentamento Você vê Essas partes pretinhas Aqui Mais escuras Por quê, galera? Isso aqui É onde não está vedando direito Não está ocorrendo O assentamento de válvula Corretamente Beleza? No duto de admissão É somente você olhar Aqui, ó Se vocês olharem Vamos ver se eu consigo mostrar Para vocês Aqui, ó Se vocês olharem No duto de admissão Ela tem carbonização Certo? No canto aqui Ela tem uma carbonização Por quê? Isso aqui Conforme ocorre a explosão Como a válvula Não está vedando direito Por causa do Do assentamento comprometido Acaba ocorrendo O gás da explosão Acaba voltando uma parte Para o duto de admissão Beleza? Então, galera O duto de admissão Aqui A gente já viu Que está com carbonização A sede Já tem que ser retificada Tem marcas aqui Para serem retificadas E vamos lá Para o de escape O de escape, galera Ele está bem mais marcado Que o de admissão Certo? Vamos ver se eu consigo Mostrar para vocês, ó Vocês podem reparar Que aqui está mais brilhante Do que aqui, ó Em várias partes Aqui o assentamento Está um pouquinho melhor Aqui nessa região Vocês podem reparar Que está mais escuro Por quê? É nessa parte Que não está ocorrendo A vedação completa A vedação da válvula Então, você vendo Na marca do assentamento Aqui, ó Uma mancha De carbonização É sinal que a válvula Já não está vedando Corretamente Já tem que fazer O assentamento Das válvulas Que é feito A retífica da sede Ou Mesmo Se for um empeno Pequeno Vocês com aquela Com aquela graxa Para assentamento De válvula Vocês conseguem fazer O assentamento Apenas com a graxinha E com a chupetinha Aqui nas válvulas Alguns do cabeçote Vocês conseguem Consertar desse jeito Dependendo do empeno Que ocorre na sede Já teria que ser Feito a retífica Da sede Entendeu? Então Então aqui O que vai ser feito? Vai ser feito A retífica Das duas válvulas E das duas sedes Já tem que ser feito Já diagnosticamos O óleo Eu consigo ver aqui Que tem um pouco de óleo Na câmara de combustão Só que Eu já diagnostiquei Da onde vem esse óleo Certo? Vem da válvula de admissão Já começa por aí A carbonização Não está por completa Olha aqui A carbonização aqui Aqui não tem Aqui não tem Aqui tem Aqui tem bem falhadinho E aqui está grosso Por quê? Isso são os defeitos Da Da câmara de combustão Beleza? Mas isso não vem ao caso Que a gente só vai falar De diagnosticar problemas Beleza? Para a parte da retífica Para a gente diagnosticar Um vazamento De compreensão Vocês Olham Na marca Da junta aqui Quando ocorre O vazamento Fica uma marca Uma mancha Assim ó Onde ocorre O vazamento Nesse cabeçote aqui Não tem vazamento De compreensão A compreensão dele Estava certinha A junta Estava vedando Beleza Então Aqui o cabeçote Não está empenado Mas mesmo assim Eu vou mandar Fazer a plana Para garantir O serviço Para o cabeçote Já que está desmontado Já fazer uma retífica Bem legal Já fazer uma retífica Completa Para ir embora Para o cliente E o cliente Não ter dor de cabeça Futuramente Galera O próximo passo É diagnosticar A folga dos guias O que eu faço aqui? Coloco a válvula Até encostar No retentor Eu não passo no retentor Porque o retentor Acaba segurando um pouco Então eu apenas encosto No lábio do retentor E vou fazer Um movimento lateral Com a válvula Não sei se eu vou conseguir Mostrar pelo meu celular Mas ó Eu tenho uma folga aqui De média de Uns 2 milímetros Eu tenho aqui Nessa folga Está dentro do padrão 2 milímetros Até 3 milímetros Ainda está bom O guia O guia de válvulas Entendeu? Ainda está legal Só que vocês tem que ver Galera Há condições das válvulas Também Para não estar usando Uma válvula desgastada Às vezes a válvula Também está Gasta E ela acaba dando a folga Então Aqui ó A folga está de Uns 2 milímetros Para mim está ok Não precisa ser Feita a substituição Dos guias Se você fizer Uma folga aqui ó Forçar lateralmente E ela tiver uma folga Acima de 4 milímetros Já é recomendado Você trocar o O guia Você faz isso Com as duas válvulas Você pega de escape Faz na de escape Depois você pega De admissão E faz na admissão Eu já fiz nas duas aqui ó Garantir que A troca do guia Não necessita ser feita De nenhuma Apenas Retífica da sede Retífica das válvulas Assentamento E troca dos retentores A plana Eu vou fazer Apenas para garantir E outra coisa galera Quando você Desmonta um motor E tem uma carbonização Excessiva Isso pode É Pode ter ocorrido Pelo O uso do seu combustível As vezes vocês Não abastecendo Em um posto de confiança Aquele posto de bandeira É O combustível adulterado Acaba Aumentando a carbonização No seu motor Aqui Não está Muito Não está exagerado Mas já está bastante Galera Já Eu perguntei para o dono da moto Ele falou que abastece Em qualquer posto Isso que ocorre Essa carbonização Aqui ó Essa grosseria Pode ver que tem uma casquinha De De carbonização Entendeu Então galera O videozinho Foi bem básico Hoje Para vocês Quando vocês Desmontar o cabeçotinho Da moto De vocês Vocês já vão conseguir Diagnosticar Se precisa de uma Retífica Retífica da sede Descobrir se os guias Estão folgados Se precisa fazer a troca Dos guias Retentores Então É isso Galera Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo E quem está gostando Dos vídeos Deixa aquele like Comenta aí embaixo Galera Se vocês estão gostando Do vídeo É muito legal Vocês estão comentando Que estão achando Legal os vídeos Estou fazendo vários vídeos Para vocês Quero passar um pouquinho De tudo Futuramente Nos próximos vídeos Eu vou estar explicando A vocês Como trocar Sua relação Da moto Sabe Colocar aquela relação Ideal Para você ter Uma final maior Sem perder A força da moto Sem perder Muito desempenho Vou estar ensinando Também Fazer troca Do fluido De freio Pastilha de freio Regulagem Da corrente Esticar a corrente Corretamente Eu vou estar ensinando Para vocês Bastante vídeo Então não perca Se inscreve No canal Dá aquele like Ativa o sininho Do lado do inscreva-se Para vocês Não ficar por fora De nenhum vídeo Conforme for sair Do vídeo Já aparece No seu celular Vocês já vão lá Já assistem os vídeo Várias novidades Para vocês Então beleza galera Se vocês gostaram Do vídeo Sobre Como saber O que tem que ser Retificado No seu cabeçote Já sabe Deixa aquele like Se não for inscrito Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo